Ademir, peço permissão para falar desse lugar. Boa tarde, vereador. Se esteja à vontade. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Obrigado aqui às pessoas presentes, nos acompanham, os jovens. Aí também hoje, representando, acredito eu, a área do hip-hop, a turma aí que está com o MUND também. É satisfação receber vocês. Bom aí ver o pessoal jovem, engajado também, acompanhando a votação hoje de um projeto que é de interesse deles aqui na Câmara Municipal. É isso aí. Vocês também são parte da política. Obrigado aí pela presença de todos. Senhor presidente, são vários assuntos, temas relevantes que a gente tem aqui para trazer na tarde de hoje. Primeiro, o que eu gostaria de trazer aqui sobre o projeto 70, que está sendo amplamente discutido por todos nós nesses dias, principalmente em off. Ainda visto que ontem nós tivemos também pelo Conselho Municipal de Saúde contas rejeitadas na saúde. É um assunto sério. Tem que ser melhor debatido aqui por essa casa. Os vereadores também devem levar em consideração quanto ao projeto 70, que ainda não existe um plano de saúde aprovado sequer pelo Conselho, que é o órgão responsável pelo controle social. Esse consórcio, para quem não sabe, vai impactar profundamente na vida da população. O município tem condições de atender, sim, a sua população, já que é referência regional e é responsável por atender essas 53 cidades aqui da região. Eu vou abrir um parênteses aqui, senhor presidente, antes que o pessoal venha aqui nas falas, que depois, que eu acho que é de direito do vereador, e para falar. Eu não estou atacando esse projeto, senhor presidente, mas eu digo apenas que ele merece ser melhor debatido aqui entre os vereadores, porque da forma que está, não dá para engolir. Deve-se discutir com a população e também os órgãos responsáveis quais são os impactos positivos, negativos. Atualmente é possível ver aí dificuldades que tem das famílias quando o Estado envia um paciente que aguarda a vaga de internação do outro município. Não é simplesmente ficar jogando o povo de um lado para o outro, senhor presidente. Não é ficar jogando a população de um lado para o outro. E aqui, do jeito que está, da forma que está, o consórcio, que poderia ser aqui tranquilamente ser chefiado pelo nosso município, a gente vai entregar o nosso direito para os outros. É simplesmente isso que eu estou entendendo até então. Quem trabalha na atenção em primária, principalmente, a gente tem aí debatido muito a atenção primária na casa e nos últimos dias, quem trabalha lá consegue ver no dia a dia a abstenção de comparecimento, de agendamento de consultas, os procedimentos fora do domicílio, muitas vezes pela dificuldade de ter que sair de madrugada e não ter ônibus de ir até o local de saída do transporte. Então, às vezes, fica difícil, para quem não sabe, sair lá, o ônibus lá está marcado, lá da prefeitura, para levar o paciente em outro município. Esse carro não vai buscar o paciente na casa dele. Esse carro, ele fica aqui em um ponto, no centro, esperando, essas pessoas esperam, então tem que sair das suas casas e muitas das vezes não tem condição nem financeira. Depende de táxi, depende do transporte por aplicativo, depende de uma carona, depende do favor do vizinho. E isso vai passar a aumentar ainda mais com a aprovação desse projeto, seu presidente. Uma dificuldade, os exames, as consultas, lá em Santo Antônio do Monte, por exemplo, da cidade ali, nossa vizinha, mas na hora de sair, é um fator complicante. E tem uma cidade aqui gigante, como Divinópolis, que tem a estrutura necessária aqui para esses pacientes serem atendidos, simplesmente quando Divinópolis adere a esse consórcio, com a desculpa de desafogar os pacientes da fila, joga todo mundo para lá, vai todo mundo para as outras cidades. Então, é um fator muito complicante. Às vezes a pessoa também não tem o dinheiro, senhor presidente, sequer de comprar um lanche. Não tem dinheiro para comprar um lanche, para ficar fora de casa. É sabido que existem vários procedimentos que estão parados, que precisam sim ser realizados, mas é sabido também que Divinópolis é referência regional em saúde. A nossa cidade tem que atender o nosso povo, a nossa gente aqui. E não se diminuir, não ser minúscula, não mandar para fora. A gente está aqui aberto, de braço aberto, para receber os de fora. Mas agora, mandar o nosso paciente para fora, sendo que aqui nós temos tudo o que é necessário, uma cidade que é referência em saúde, é um tanto contraditório, senhor presidente. Não entra na minha cabeça, nem na cabeça da população, ter que viajar, às vezes, 80, 90, 100 quilômetros ou mais, para ir para outro município. Simplesmente, poderia um consórcio para falar, está acabando com o sofrimento do povo na fila. Não, o sofrimento tem que ser colocado fim aqui, dentro da nossa cidade. Se não existir o procedimento em Divinópolis, senhor presidente, aí sim, eu concordo plenamente. E tentem me provar ao contrário disso, que não é inviável o paciente acordar aqui, sendo que você tem o tratamento dentro da sua cidade, três horas da manhã, você tira o paciente da cama, sem condição de sequer chegar no centro, para pegar o carro da prefeitura, para ir lá para outra cidade. Ou agora a prefeitura também tem o serviço de táxi, que está buscando paciente em casa. Eu acho que não. Nem os pacientes com problemas ortopédicos, eles não estão pegando. Tem gente aí, que está cheia de parafuso aí na perna, que fez cirurgia, que tem que voltar lá na outra cidade de novo, para fazer um simples retorno, senhor presidente. Não dá. É o povo que tem, que tem que por fim a esse sofrimento. E a gente não pode ser conivente. Isso tem que ser muito melhor debatido aqui nessa casa. Outro, senhor presidente, outro assunto que eu quero trazer aqui na tarde de hoje, é a Arca de Noé, senhor presidente. É a Arca de Noé que deve ter sido tentada de construir pela Prefeitura de Divinópolis, através da Secretaria de Educação. Está aberta uma licitação, um processo licitatório, inclusive, que já vai ser a partir da próxima terça-feira, a Arca de Noé da Educação de Divinópolis. 8.700 metros de tábua. Você vai lá em Ermida e volta com tanta tábua, senhor presidente. 20 mil quilos de pregos. 26 mil quilos de outro tipo de prego. 6 mil quilos de outro prego. 92 mil quilos de parafusos. Me ajuda aí. Quanto que é um quilo aí de prego? Quanto que é um quilo de prego, mais ou menos? R$ 22,00 aqui, ó. Está me respondendo aqui, meu assessor cai. Quanto que é? R$ 22,00. Faz uma conta rápida aí para mim, Caio. Aproveita aí que está no... 20 mil quilos vezes esses R$ 22,00. Vai dar R$ 400 mil de prego? R$ 400 mil de prego. Isso no preço aí de mercado. Porque para a Prefeitura deve ser um pouquinho mais caro. Aí a gente vai fazendo uma soma aqui, senhor presidente. A conta não fecha. Eu quero acreditar muito no trabalho da nossa colega Lohana, que está junto aqui à Comissão de Educação, que eu fiquei sabendo agora, através até do presidente, que ela já convocou a Andréia para vir. É convocação, Lohana, para a Andréia vir aqui na Câmara? Tem que ser melhor explicado isso, porque não entrou na minha cabeça, não. Olhei hoje e fiquei pasmo com esses números aqui. Quase 9 mil metros de tábua, 20 mil quilos de pregos, 92 mil quilos de parafuso. É ótima a ideia. É bom, é reformar o telhado das escolas. Mas, olha, nós estamos com os dois pé atrás, depois que vocês comprarem brinquedinho, que está sendo já aí deixado de lado por R$ 10 mil. A credibilidade está lá no chão, senhor presidente. E eu, aqui no meu direito de vereador, legislador, eu não vou me furtar disso. Eu estou torcendo para dar certo. E tomara que dê. Mas, espera aí. Tem alguma coisa muito errada. Nesse angu tem caroço, ou nesse angu vai sobrar prego. É muito prego. É muito prego, senhor presidente. Eu não sou engenheiro, mas, aqui, para a gente fazer uma conta rápida, R$ 21 milhões, talvez o prego seja necessário. Mas, R$ 21 milhões é muito dinheiro. É muito dinheiro. Então, essas escolas precisam, merecem esse apoio. As escolas municipais aqui de Divinópolis, essa reforma vai ser muito bem-vinda, até porque se aproxima aí... Aliás, já estamos vivendo um período chuvoso. Há chuvas que têm intensidade agora, até lá no mês de março. Mas, espera aí, senhor presidente. Se eu estava aqui, tendo aquele discurso, na CPI da educação, o mínimo que eu tenho que manter é coerência. Eu estou com os dois pés atrás. Tudo que vem da Secretaria de Educação da nossa cidade agora, aliás, de todas, tem e merece ser fiscalizado. Mas, agora, do que sai aí, de pedido, da Secretaria, eu acho que eu tenho que ter os dois pés atrás, 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 as mãos, a cabeça, o corpo, e tudo que for direito. Porque não dá, senhor presidente. Não entra na cabeça. Isso aqui são números que dá para construir uma arca de Noé, pela Prefeitura de Divinópolis. Então, se ela vier aqui, explicar melhor para essa casa, seja a Secretaria de Educação, com o amparo, quem sabe, de quem constrói, um Secretário de Obras, para a gente mudar de ideia. Caso contrário, é mais uma polêmica à vista no nosso município. Algo que tem que ser feito de bom, que simplesmente, com a inércia, com a aprovação dessa casa, ou não, vai ser passado lá, goela abaixo, depois não adianta chorar o leite derramado. Aqui é uma metade defendendo, três fingindo alguma coisa, e três batendo, lamentando o dinheiro público. Mais uma pizza? Não pode, senhor presidente. Se explicar, tudo bem. Aqui, eu faço juízo sim, porque eu estou aqui é para isso. A legitimidade do meu cargo, me dá para fazer aqui esse julgamento, ou pré-julgamento, do que está sendo feito. Afinal de contas, antes prevenir do que remediar. Antes dar o grito de angústia, do que depois ficar com o choro da lamentação. Então não dá, senhor presidente. Eu espero que realmente tenham o mínimo de respeito com essa casa, e antes desse processo, o estator aberto, antes da empresa ser definida, antes de comprarem tudo isso, venham aqui e prestem as devidas explicações aqui para essa casa. Que é o mínimo que a gente espera. Porque caso contrário, meu amigo, depois não adianta. Não quero nem saber para onde a Arca de Noé vai. Tanto tábua, tanto prego, tanto parafuso, esses milhões de quilos aí, que estão cobrando, comprando. 21 milhões, sendo que você tem aqui o quilo de parafuso, acabou de ser me informado aqui no mercado, de 22 reais. As contas não fecham. A coisa começa a ficar um tanto quanto estranha. Aí depois começa a arrumar. Ah, mas a ata não foi eu, mas passou por mim, eu não sou engenheiro. Ah, chama a Daniela, chama não sei quem, passou não sei o quê, não é culpa do Gledson, empurra para a Janete, manda para a secretária, volta e começa a caçar um fono, velha. E depois a culpa não é de ninguém. Ninguém levou, comprou, o dinheiro nosso foi embora pelo ralo e a cidade saiu perdendo. Enquanto isso, o IPTU tá aí, né? Só chegando. O exercício 2023 tá perto aí, já já tá chegando aí pra você. E a gente pagando IPTU, aumento de IPTU, pra ir dinheiro pelo ralo, não dá, senhor presidente. Não entra na cabeça. Contra números, contra fatos, não há argumentos. Que venham aqui então e prestem as devidas explicações. É o que eu tinha na tarde de hoje. Muito obrigado. Nós agradecemos o novo vereador pelo seu pronunciamento e o próximo...